Se tem algo que está interligado com a história dos videogames, são as revistas. Porque elas sempre foram o principal meio de divulgação até a popularização da internet. Tanto para saber dos lançamentos, como dicas, análises e novidades. No mundo tivemos muitas revistas importantes, várias delas eu até citei aqui no canal em outros vídeos. Mas falando especificamente do Brasil, quem começou toda essa história foi a Ação Games. E hoje nós, eu e você, vamos revisitar a história dessa importante revista para nós gamers. Saberemos como que ela foi criada, o seu inesperado sucesso, todo o alvoroço editorial que ela causou, o seu auge, o seu declínio e infelizmente o seu fim. No vídeo de hoje contaremos a história da Ação Games, a primeira revista especializada em videogames do Brasil. Então, bora! A origem A década de 90 foi marcante para os jogadores de videogame. Além de terem vivenciado a famosa guerra de consoles, foi nessa época que os jogos eletrônicos invadiram o Brasil. Em todas as direções. Tínhamos a Tectoy publicando jogos oficiais e a Gradiente publicando jogos extra-oficiais. Fora o mundo de clones que haviam. Existiam as locadoras de videogame em cada bairro desse país. E nas bancas de jornais, as revistas de videogame faziam a alegria da garotada. Dentre tantas publicações especializadas, destaca-se a revista Ação Games, uma das pioneiras no mercado editorial brasileiro de jogos. Antes de se tornar Ação Games e vender milhares de exemplares entre jovens jogadores, a revista tinha outro nome. Inicialmente a publicação surgiu de outra revista, a chamada Semana em Ação. Inicialmente a Semana em Ação começou como uma revista de esportes e lazer, para substituir a revista Placar, que era focada somente em esportes. A mudança aconteceu por conta de diversos acontecimentos inesperados no mundo dos esportes brasileiros. No futebol, por exemplo, o fraco desempenho da seleção brasileira na Copa do Mundo de 1990. E os resultados menos populares nos estaduais, como por exemplo o paulista sendo disputado por dois times do interior, Bragantino e Novo Horizontino. E o carioca virando caso de tribunal entre Botafogo e Vasco. Resultaram em vendas baixíssimas da revista semanal dedicada ao futebol. Com a revista em baixa, a editora Abril resolveu experimentar novas possibilidades. E observando o interesse do público jovem pela Fórmula 1 e outros esportes menos convencionais, lançou uma nova publicação, chamada Semana em Ação. Essa nova revista era voltada para atingir a galera mais jovem, ali no início dos anos 90, falando de esportes radicais e outros assuntos, diminuindo muito sua atenção ao futebol. Mas mesmo assim, o tão esperado sucesso nunca chegou à revista Semana em Ação, que logo começou a buscar outros assuntos. Observando a ebulição dos videogames entre crianças e adolescentes no país, e a ausência de informação sobre o tema, a revista decidiu lançar um especial sobre videogames. Uma edição inicialmente única, intitulada Semana em Ação, Especial Games. O especial foi bem recebido, muito por conta do crescimento da indústria de jogos e consoles no Brasil. Era a época das locadoras e dos famiclones, os famosos clones do console 8-bit da Nintendo, como também o início da quarta geração de videogames e as suas novidades. Por conta do baixo desempenho da sua, entre aspas, revista mãe, a Semana em Ação, era esperado que o Especial Games também deixasse de existir. Mas isso não aconteceu, por conta da editora Azul, que comprou o título do Especial com o interesse de transformá-lo em uma publicação periódica, e passou a lançar a revista a partir de outubro de 1991. Aí sim chegamos no ponto em que a revista finalmente ganhou o nome que conhecemos, Ação Games. O novo formato foi algo difícil para os concorrentes lidarem. A Ação Games atingia uma faixa de idade muito ampla entre os jovens, com público-alvo médio de pessoas entre 8 e 18 anos de idade. Além disso, a revista era quinzenal, trazendo muita informação para os jogadores com um conteúdo novo, do qual nem mesmo os próprios idealizadores tinham total domínio. A produção A primeira edição da revista Ação Games foi lançada com foco no jogo Cast of Illusion, o jogo do Mickey Mouse para Mega Drive, sendo um absoluto sucesso para o espanto de sua editora. Naquela época, os jogos não possuíam legenda ou dublagem em português, e a maioria dos jovens jogadores brasileiros não dominavam a língua inglesa, quanto mais a japonesa. E esses eram os dois principais idiomas dos jogos da época. Havia uma grande barreira linguística que requeria auxílio externo, como dicionários ou guias impressos. Além disso, a memória limitada dos cartuchos da época aumentava muito o fator de dificuldade do jogo, para que o game durasse mais. Os jogos eram tão desafiantes que acabavam estimulando a busca por algum tipo de recurso facilitador. Descrever esse cenário para quem começou a jogar videogame nas últimas gerações é bem difícil. Mas se é o seu caso, imagina só. Você não tem nenhuma loja online, ou portal de jogos, nem YouTube, sites especializados, ou mesmo fórum de games. Seu único modo de saber tanto o que está acontecendo na indústria e seus lançamentos, como descobrir segredos do game que você está jogando atualmente, eram, além de suas próprias experiências e de seus coleguinhas, as revistas de games da época. Assim, a ação games acabava saltando aos olhos, principalmente por quem procurava por qualquer capa de revista com conteúdo de videogame. Pois eram chamativas, com cores vibrantes, e frequentemente traziam fanarts, das quais os leitores poderiam se identificar e sentir proximidade. Ela também contava com uma formatação especial, sendo maior que as outras revistas comuns, justamente para ser mais atrativa. Além disso, os termos destacados eram chamativos e acessíveis, não demorando para criar um público fiel a este formato. Com esse público e muito conteúdo a ser produzido, a equipe começou a usar o que eles chamavam de pilotos. Os pilotos eram garotos que jogavam os games e desvendavam seus mistérios, enquanto passavam os comandos e como cada coisa era feita para um redator. Foi o modo da editora lidar com a dificuldade de seus funcionários em jogar videogame. Afinal, a maioria deles era de uma geração que não cresceu com joysticks, e tinha grande dificuldade para progredir em jogos mais difíceis. Um ambiente cheio de garotos era algo bastante incomum em uma editora, mas essa atmosfera criada por essa juventude, ajudava a tornar o clima de trabalho mais divertido e descompromissado. O processo era feito dentro da própria sala de Regina Gianetti, principal responsável pela revista. Em uma entrevista para o portal UOL, Regina contou que precisava comprar cortinas pretas para escurecer seu escritório, para que o fotógrafo conseguisse capturar algumas cenas dos jogos direto da tela da TV. E para conseguir imagens melhores da tela do jogo, era necessário gravar jogadas em fitas VHS, para que algumas imagens fossem capturadas com o momento pausado. Essas tecnologias, hoje vistas como rudimentares, eram o que tinha para hoje na época. Imagine que toda edição da revista era feita sem computadores, utilizavam máquinas de escrever e diagramação feitas em fotolitos, uma espécie de filme plástico e cartulinas. A revista, inclusive, chegou a receber colaboração de leitores, com alguns se tornando colaboradores fixos, além de jogadores que zeravam alguns games antes dos pilotos da revista, e passavam informações para os redatores escreverem as novidades. Acredite, hein? Um conteúdo colaborativo muito antes da internet. Outra parte das informações vinham de fora do Brasil, por meio de revistas estadunidenses, como a EGM e a GamePro. Isso acontecia porque os jogos, assim como as informações, chegavam aos Estados Unidos meses antes, e às vezes até mesmo anos, antes de chegar ao Brasil. Havia também as revistas japonesas, que exigiam um trabalho maior. O editor precisava visitar o bairro da Liberdade, e minerar entre os imigrantes japoneses e seus descendentes, por algum material sobre games vindos do Japão. Além de contar com o serviço de um tradutor, é claro. Além de todo o trabalho na busca por informações sobre videogames, a revista ainda precisava buscar os jogos em si, tão antes quanto possível, para que o piloto pudesse jogá-lo, enquanto um jornalista escrevia o detonado do game assistindo a jogatina. Para que, quando o jogo fosse lançado no Brasil, a revista seguinte saísse com todas as informações sobre o título em questão. Para isso, a revista mantinha um contato com distribuidores e locadoras, que emprestavam games em troca de publicidade. Havia até um espião da revista, que conversava com locadoras e outras publicações, se passando apenas por um fanático por videogame, para conseguir informações de como e onde conseguiu os jogos primeiro. A ação games ainda investia bastante na divulgação, possuindo até mesmo comerciais de TV, sendo pioneira e referência nesse ponto. Sua marca ficou tão famosa, que alguns cartuchos piratas a utilizavam em seus rótulos. Acredite se quiser! Conteúdo O foco da ação games era trazer novidade do mundo dos games, muito por conta da referida escassez de informação sobre essa área no Brasil. Assim, no conteúdo da revista, eram comuns os detonados de games, ensinando os jogadores a zerar um jogo do início ao fim. Também tinham as famosas dicas para o gameplay de diversos games, além de notícias sobre o mercado de videogames e uma seção cheia de códigos. Além das edições numeradas, a revista também teve algumas edições especiais, como as quatro edições de Mortal Kombat, que abordavam tudo dos três primeiros games da violenta saga de luta da Midway. O formato da revista era diferente, possuía um grande número de páginas, e o próprio tamanho da publicação era maior que o convencional. Apostava em muitas imagens e uma diagramação repleta de elementos chamativos, com detalhes bem coloridos, de acordo com o próprio mundo dos games. Além de uma linguagem diferente das outras, mais simples e com humor próprio, uma leitura mais fluida, que se comunicava melhor com o jovem público-alvo. Mas claro, essa linguagem simples, bem humorada e próxima do leitor, não foi uma abordagem exclusiva da Ação Games. Por isso eu queria saber de você, você quer saber da história das outras revistas concorrentes da Ação Games? Diz aí nos comentários, beleza? Com o sucesso do formato e consequentemente da marca, a Ação Games recebeu propostas de licenciamento de outros países latino-americanos, chegando mesmo a ter uma versão argentina, sobre o nome de Action Games. Aliás, a revista foi além. A evolução da Ação Games Durante os anos que esteve em publicação, a Ação Games evoluiu bastante. Com um começo bem simples, não demorou muito para que a grande fama fizesse com que a revista aumentasse sua qualidade, como melhora de papel e até mesmo um novo formato, que veio nos últimos anos de Ação Games. Quando a editora Azul foi incorporada pela Abril, e a publicação passou a ter que se adequar ao alto padrão da nova editora. Além do avanço por ser uma revista bem relevante durante o seu período em atividade, a Ação Games conseguiu alguns anúncios de marcas bem conhecidas da época. Alguns exemplos são os da Tectoy, promovendo produtos da SEGA, os já conhecidos clones de Nintendinho, como Dyna-Con, e até mesmo a Playtronic, representante da Nintendo de forma oficial no Brasil. Outra adição que chegou à revista após anos de mercado, foi a criação do personagem Frango. O Frango sempre respondia às cartas dos leitores, de um jeito até meio grosseiro, digamos assim. Além de falar mal da própria Ação Games, o que adicionava um certo humor debochado e metalinguístico, e agregava identidade à publicação. Isso veio em resposta ao crescimento da internet, e às várias mudanças que aconteceram na direção da revista nos seus últimos anos. Outro destaque inusitado que acabou pintando, essa palavra não foi de propósito, hein? Foi uma sessão dedicada às musas daquele período, sobre o título sugestivo de Game das Gatas. Essa sessão trouxe modelos como Ellen Ganzaroli, Joana Prado, Tiazinha, Ellen Roche e outras personalidades, utilizando curtos trajes com o logotipo da revista. Uma clara e tardia tentativa de manter leitores de longa data, que agora estavam com a puberdade a flor da pele. Eu me incluo nessa, viu? Bons tempos, hein? O fim da Ação Games Mas esse formato, por conta de não haver uma parceria com as revistas estrangeiras, de onde muita informação era tirada, acabou gerando complicações posteriores para a própria Ação Games. A concorrência, especialmente a revista Super Game Power, que surgiu da união das revistas Super Game com a Game Power, da editora Nova Cultural, começou uma parceria com uma das maiores fontes confiáveis da época, a Game Pro Americana, na qual a própria Ação Games se inspirava e buscava informações. Com isso, as novidades e assuntos em primeira mão, acabavam sendo abordados na outra revista, e eram, entre aspas, requentados na Ação Games. Além disso, com o passar dos tempos, tivemos uma quebra na comunicação com o público. De certo modo, a Ação Games cresceu junto com um público específico. A revista, a princípio, tinha uma pegada mais infantil, que foi evoluindo para uma atmosfera teen. Porém, grande parte desses leitores chegaram à maturidade, e a revista ficava para trás, na medida em que nunca sumiu uma linguagem mais adulta, resultando numa perda de interesse de seus antigos leitores fiéis, que estavam mais crescidos, e acabaram abandonando a revista, e cancelando suas assinaturas. Isso gerou uma enorme queda nas vendas da revista, que ainda eram boas, se considerando o padrão de uma editora pequena, mas ficavam aquém das expectativas da gigante Abril. Mas este não foi o único problema. O golpe de misericórdia foi o crescimento aglutinante da internet, que atingiu não somente a Ação Games, mas modificou todo o mercado de games em geral, e tudo que se ligava a ele. Por conta da praticidade que proporcionava às pessoas em suas casas, a internet acabou por dar o golpe final na revista. Então, em janeiro de 2002, foi publicada a edição 171 da Ação Games, com direito a uma carta de despedida aos assinantes, anunciando que esta era a última edição de uma das principais revistas de games dos anos 90. Eu vou contar algo para vocês. Eu comecei a trabalhar muito cedo, e todo o dinheiro que eu ganhava tinha duas coisas reservadas. A primeira é uma quantidade diária para eu ir no fliperama. Era uma média de 4 a 5 fichas por dia. E o outro dinheiro reservado que eu tinha era para as revistas de videogame. Infelizmente, essas revistas foram jogadas fora, mas eu comprava religiosamente. Principalmente a Ação Games, a Super Game Power e a Gamers. A Gamers até tem um detalhe. Meu primo tinha uma franquia da Pro Games, então essas revistas tinham lá para vender. Então as edições que eu não tinha, eu encomendava e pegava para mim. Infelizmente, elas se perderam e não existem mais. Mas com certeza elas têm um grande espaço na minha vida, principalmente nas minhas lembranças. Mas eu quero saber de você. Quais as suas histórias com as revistas de videogame? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, me fala qual era a sua revista de games preferida. Quem sabe eu não faço uma história dela no próximo vídeo, não é mesmo? Ah, e não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.